Certifique-se que o seu vocal tá batendo ali Integrated a menos 25 Lufs, tá, o short temos também, ali na média, aí sim você pode começar, vou pegar aqui por exemplo Trap Vocals, Trap Vocals, e vou desligar aqui o afinador, né, porque o Trap Vocals eu já coloco o Tune aqui, então eu vou colocar aqui o tom da música, dou a sostenido menor, ok, deixar, tá tudo acelerado aqui, então só nesse botão Clarity aqui, tá, ele já mexe algumas coisas, já mexe algumas configurações, só um único controle, isso já resolve muita coisa, então isso aqui é tipo um super preset, né, Cadê o peso, né, olha lá Compressor Ó, só esse botão de compressor, ele tá atingindo um 1176, presta atenção lá no 1176, ó, ele tá mexendo dois controles ao mesmo tempo, ele tá mexendo aqui numa compressão paralela onde tem o limiter, também é um compressor, né, limiter é um compressor e um outro compressor, então só naquele botão de compressor você já tá mexendo, ó, em três compressores diferentes, mas Jorge, eu nunca fiz isso na minha mix, é porque você não mixa profissionalmente ainda. Se olho grande enche seu tanque, teria gás pra mais uma revoada Claro que tem que afinar algumas coisas aqui, mas já já a gente vai pra isso. Olha que isso aqui nem tô na mixagem, eu só tô mostrando pra vocês o poder do Hyper Vocals, que são mix templates com macros inteligentes, desenvolvido por mim durante três anos de estudo e testes, Cara, tá perfeito. Se olho grande enche seu tanque, teria gás pra mais uma revoada A vida passa a ser, nem vê, é um instante Mais uma night com as naves rebaixada Mais uma night nós de rolê É, fala sério, né, gente? Tá aí.